Se você for uma pessoa comum vivendo no mundo de hoje, saiba que estão mentindo para você e você está acreditando nas cinco maiores mentiras sobre alimentos que você come. Mentiras essas que custam seu dinheiro, sua longevidade, sua saúde e impactam negativamente a saúde da sua família. Bilhões de pessoas acreditam nessas mentiras e comem e bebem coisas que acreditam ser saudáveis. Mas quando você descobrir a verdade, você irá se tornar imune a essas mentiras. E isso não vai apenas adicionar anos à sua vida, como também irá fazer com que você e a sua família economize muito dinheiro. A primeira grande mentira é sobre o suco de fruta. Nos fizeram acreditar que os sucos de fruta são saudáveis porque associamos frutas à saúde e à nutrição. Frutas são saudáveis, mas os sucos de fruta não são. A maioria dos sucos de fruta que você compra no mercado hoje estão cheios de açúcar e sabor artificial e eles contêm apenas uma fração do total de vitaminas e de nutrição que você receberia de uma fruta de verdade. A segunda grande mentira é que empresas como a Coca-Cola e a publicidade internacional da mesma criam uma falsa conexão entre a bebida deles e a sua felicidade. A Coca-Cola não é felicidade e positividade em uma lata vermelha, e sim obesidade e diabetes em uma lata vermelha. Bilhões de dólares são gastos todos os anos por grandes empresas de refrigerantes para associarem as bebidas deles à felicidade, positividade, sensação de aventura e conexão humana mais profunda. Tudo isso são gatilhos que nos seduzem como seres humanos, mas cada lata contém venenos que vão destruir seu corpo lentamente. A terceira grande mentira é o açúcar. Sim, o nosso corpo precisa de pequenos níveis de açúcar de vez em quando. Porém, grandes empresas de alimentos perceberam que a qualidade viciante do açúcar significa que quando eles adicionam açúcar aos produtos deles, nós não conseguimos parar de consumi-los. Como consequência, 70% dos produtos que você compra em um supermercado comum contém açúcar. E o açúcar, segundo a ciência moderna, não é apenas ruim para a sua saúde, mas também pode ser tão viciante quanto cocaína. As empresas te viciam para que você coma cada vez mais. A quarta grande mentira é sobre os refrigerantes diet. Em uma jogada brilhante, eles usaram a palavra diet. Uma palavra que associamos à saúde e a estamparam nas latas de refrigerante. Já foi provado que o refrigerante diet, em muitos casos, é pior para o seu corpo do que o refrigerante normal, porque ele prejudica trilhões de células no seu intestino que regulam a sua biologia. A quinta grande mentira é o mito da atividade física. Estudos modernos mostram que 80% a 90% da forma do seu corpo tem quase nenhuma relação com a atividade física. Na verdade, a maior parte da forma do seu corpo tem base na sua alimentação. Empresas como a Nestlé vendem bebidas como Milo e colocam estrelas esportistas na embalagem sugerindo às crianças de países em desenvolvimento que beber Milo vai lhes dar a energia que precisam para que tenham sucesso nos esportes. O que a Nestlé não diz é que Milo é feito 40% de açúcar. Para queimar a quantidade de calorias de um copo de Milo, uma criança precisaria correr 2 quilômetros. Não é de se admirar que, em países com alto consumo de Milo, a obesidade esteja crescendo. Essas cinco mentiras dançam juntas em uma linda sinfonia e nos fazem comer coisas que são ruins para nós, para gastarmos nosso dinheiro com grandes empresas que nos viciam em substâncias que destroem a nossa saúde. E elas não só nos prejudicam, como também prejudicam nossos filhos e próximas gerações inteiras. E uma maneira de fazer com que essas empresas mudem é expor essas mentiras para que elas assumam a responsabilidade e mudem seus produtos para melhor. Da última vez que fizemos um vídeo assim, expondo as práticas da Nestlé na Malásia, nós fomos banidos de todos os veículos de comunicação do país, pois a Nestlé gasta 3 bilhões de dólares em publicidade. Entretanto, nosso vídeo se tornou o maior da história da Malásia, porque a população o compartilhou pelo WhatsApp. Isso forçou a Nestlé a admitir a verdade na Austrália e na Nova Zelândia. Milo perdeu suas 4.5 estrelas de avaliação de saúde e se tornou 1 estrela. Em Singapura, eles lançaram Milo Zero Açúcar. Quando pararmos de cair nas mentiras, nós tomaremos o poder que essas empresas têm para destruir a nossa saúde. Então vamos acabar com essas mentiras descaradas que eles contam a milhões de pessoas. Compartilhe esse vídeo para que a humanidade tenha conhecimento da verdade.